Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje mais uma dica de beleza e dessa vez é pra você tratar a flacidez da sua pele. Essa é uma dica utilizando apenas 3 ingredientes muito simples. Se você aí tem um bebezinho dentro de casa, com certeza você contém o óleo Johnson, gente, que ele é muito bom pra cuidar da pele do bebê e a nossa pele também. Gente, isso aqui é uma dica pra você recuperar a sua pele da flacidez. Você tá com flacidez no pescoço, no rosto, aqui nos braços, na barriga ou aqui no colo, gente, essa dica é pra você. Tá aqui, ó, uma dica muito simples de fazer que você pode manter na geladeira essa clara de ovo com esses ingredientes, tá? E até acabar, você vai utilizar todos os dias à noite, antes de você tomar um banho à noite, você vai fazer esse processo na sua pele e eu te garanto que apenas uma semana, se você fizer todos os dias, você vai obter o resultado desejado, gente. Lógico, se você teve filho hoje, né, e você quer que a sua pele da sua barriga volte ao normal em uma semana, com certeza isso não vai acontecer. Mas com essa dica e com a sua alimentação, você vai conseguir voltar o resultado da sua pele antes, tá, gente? E também ela já vai ajudar a hidratar a sua pele. Bom, meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês aí o passo a passo, como você fazer, e logo após eu volto explicando o resto. Bom, gente, então vamos utilizar uma clara do ovo. Pra quem não sabe, a clara do ovo tem proteína para clarear e eliminar as rugas. É um ótimo tônico natural, melhora o aspecto das rugas, ótimo adestrigente, elimina a flacidez. Agora vamos acrescentar uma colher de óleo de onço. O óleo de onço, ele hidrata, deixa a pele mais hidratada, macia, remove células mortas e também ajuda a nutrir a nossa pele. Bom, gente, misture bem os dois ingredientes. Após isso, vamos acrescentar uma colher de mel. O mel é rico em minerais, limpa, nutre e purifica a nossa pele. Além disso, ele é um ótimo hidratante natural. Bom, gente, muito simples de fazer, não tem segredo. Repita essa mistura em sua pele de duas a três vezes durante a semana e deixe agir aproximadamente 15 minutos. Para você obter o resultado perfeito em sua pele. E aí, gente, viu como é simples fazer? Não tem segredo de cuidar da nossa beleza. Você só não cuida porque você não quer, gente. Porque aqui nesse canal tem dicas de todas as espécies, todas as dicas que eu trago aqui nesse canal. É testada, muitas delas são vocês mesmo que me traz e fala Natália, faz essa dica que é muito boa. Tá chovendo. E, gente, é uma dica fantástica que dá resultado, tá? Dessa vez eu não vou aplicar na minha pele porque eu quero que você aí dentro de casa faça essa dica e voltem aqui comentando o que você achou dela. Então, gente, vocês viram aí os ingredientes. Você vai aplicar na sua pele, pode ser com um pincel. Você aplica na região que você deseja, tá? E deixa secar por aproximadamente 15 minutos. Se caso tiver frio aí na sua região, você aguarda secar, né? E depois você já corre pro banho pra tomar um banho. Na hora que você aplicar essa dica, gente, automaticamente a sua pele vai esticar. E nisso, gente, ela já está hidratando. Já contém colágeno dentro dessa receitinha aqui que é do ovo, né? E ele vai ajudar a melhorar a flacidez da sua pele. Em apenas uma semana, você já notará um grande resultado. Lógico que dê uma semana, você vai continuar, né, gente? Senão você não vai obter o resultado desejado, tá bom? Bom, gente, a dica de hoje foi essa. Eu espero muito ter ajudado vocês. E se essa dica te ajudou, não esquece do seu gostei. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Venha fazer parte aqui desse canal. onde eu trago dicas de beleza todos os dias pra vocês, tá bom? Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho